Olá pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Hoje o almoço do campus não é ao vivo, como eu tinha dito ontem. Então, infelizmente, hoje eu tenho um compromisso que vai ser na hora exatamente do almoço, então eu não tenho como fazer ao vivo. Mas, para não deixar a rapaziada na mão e manter o nosso hábito sagrado de na hora da comida vocês comerem ouvindo o velho campus falar, Então, eu gravei isso hoje de manhã. Beleza? Então, peço desculpas, eu já tinha avisado ontem, mas quem não estava sabendo, ficou sabendo agora. Então, portanto, dúvidas que por acaso apareçam a respeito, ou que vocês tenham dúvidas hoje a respeito não só do que eu vou falar, mas do que do mercado e tal, anotem por favor aí nos comentários, eu vou tentar responder aquilo que for possível. Às vezes os caras fazem umas perguntas assim, pô, o que você acha da estratégia tal? Não tem como responder isso num comentáriozinho de 200 letras, um troço gigante. Aí, não tem como responder. Mas perguntas singelas, coisas mais simples, voltadas aqui, que dê para responder nesse espaço pequeno, eu respondo aí nos próprios comentários. Valeu? Aqui tem a nossa velha e boa propaganda do segundo volume do meu livro, de volatilidade em opções. Para quem quiser aprender como ganhar dinheiro em opções, além dos trades direcionais que eu ensino no volume 1, tem também a forma de ganhar em volatilidade. Ou seja, o cara vai faturar se o mercado não estiver andando nem para um lado nem para o outro, e ele não quer saber se o mercado vai andar para um lado ou para o outro. Não interessa para ele o que vai acontecer. Não precisa o mercado ficar parado para você ganhar com volatilidade não, tá? O que acontece quando a gente escolhe trabalhar com volatilidade é que a gente escolhe trabalhar ignorando para que lado o mercado vai ir. Não interessa se ele vai para cima, não interessa se ele vai para baixo. Para qualquer lado, o cara vai faturar. Essa é a ideia de operar com volatilidade, tá bem? Então, tem nesse livro aqui essas informações. Está vendo aí uma opção de lugares. Amazon Americanas e tal. Então, você encontra esse livro para ver. Beleza? Vamos lá. Ontem, alguém deixou uma pergunta sobre a estratégia do box, tá? Como não é ao vivo, fica mais fácil a gente explicar essas estratégias, que são estratégias mais complicadas. E ao vivo é mais difícil falar, não só porque o pessoal não sabe do que eu estou falando, né? A maior parte das pessoas não tem muito conhecimento matemático do mercado. E aí se enrola quando a gente começa a falar de estratégias que saem do dia a dia dos traders, tá? Só para vocês terem uma ideia, tem vários estudos que pesquisam pelo mundo quantas... como é distribuídas as operações, né? Quantas pessoas fazem taxa, quantas pessoas fazem isso, quantas pessoas fazem spreads, quantas pessoas fazem... E aí um estudo que eu conheço, que é muito interessante, mostra o seguinte. 25% dos trades em opções, isso foi feito, esse estudo foi feito na Europa, tem também nos Estados Unidos e tal. 25% do que as pessoas operam em opções é simplesmente comprar uma opção, tá? Seja uma call, seja uma put, então um quarto de tudo que se faz em opções é a seco, compra ou vende, tá? Mais ou menos um quarto, ou seja, mais 25%, trata-se de travas. Então o pessoal faz trava de alta, trava de baixa e tal. Então só aí já tem metade, tá? Entre comprar seco e trava. Metade de tudo que se opera em opções está nisso. Aí você pega aí outras duas estruturas, essas são de volatilidade, que são o straddle e o strangle, e te dá aí em torno de 15% mais ou menos do que se faz. Então nós tínhamos 50% entre travas de alta e de baixa e compra e venda a seco, e agora mais uns 10% a 15% nessas duas estruturas, especificamente essas duas estruturas, straddles e strangles. Tá? Para quem não sabe o que é um straddle, um straddle é, hoje é o dia do vencimento das opções, né? Então está aqui, mas nós chamamos para este. Um straddle é isso, você compra uma call e no mesmo strike compra uma put. de forma esse, isso aqui, isso é um straddle, está aqui, long straddle. Tá? Um strangle é a mesma coisa, só que você muda o strike, eles não são iguais. Você compra uma OTM, uma call OTM, tá? Então compra uma aqui, qualquer uma, estou chutando aqui. E compra outra, o strangle aqui, a mesma distância, tá? Então o ATM está aqui, essa distância é de 6. Então eu vou para cima numa distância de 6, aqui em 99. Aí eu compro aqui. Isso está aqui, um strangle. Isso é um strangle, tá? Então essas duas estruturinhas de volatilidade, o straddle e o strangle, elas compõem mais ou menos 10 a 15%. Então nós tínhamos 50 mais 15, são 65%. Aí nós temos uma estrutura chamada gut, gut, sabe esse strangle que eu acabei de fazer? É a mesma coisa, só que ele é ITM. Aqui eu fiz OTM, tá vendo? Então agora nós vamos fazer ITM. ITM, a gente vai comprar uma put, as puts ITM estão aqui. Então a gente compra uma put, vamos botar a mesma, no mesmo strangle, né? Era 99, o outro era 106 pontos acima, então era aqui em 110. Só que eu tenho que comprar ITM. Então, peraí que eu estou fazendo OTM. Eu tenho que fazer ITM. Vamos ver aqui. No mesmo, está aqui. Compro esse. E 110, compro esse. O formato é o mesmo do strangle, tá? Mesmo o formato, só que isso aqui se chama gut, tá? Então é feito, ele é muito mais caro, mas também é bem mais seguro que um strangle, tá? Mas como o capital inicial é muito grande, as pessoas usam pouco. Tanto usam pouco, que isso aqui corresponde a mais ou menos 0,5% ou menos dos trades gerais. E aí vem uma série de outros trades, tá? Aí tem ratio spreads, tal, que compõem tal, não sei o quê. E mais ou menos 20% de tudo está no resto. O box, que é a estratégia que o nosso amigo nos perguntou, ela corresponde a 0,01% de todos os trades feitos. Ou seja, pouquíssima a gente faz. Tá? Então, por quê? É difícil de fazer? Não, não é especificamente difícil de fazer. O cara tem que ter uma percepção interessante do mercado. Ele tem que conhecer algumas coisas. E especificamente o que ele tem que conhecer, tá? Tem que conhecer uma coisa muito, muito importante que as pessoas não conhecem, infelizmente. Tá? As pessoas não conhecem esse detalhe. Deixa eu botar isso aqui numa tela branca, né? Seria bom ter uma telinha branca. Então, vamos botar aqui, ó. Paint. Paint. Uma tela branca. Aí, aqui nessa tela branca, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. O que eu vou mostrar pra vocês é isso. Eu dei uma pausa aqui aí, vocês não precisam ficar me vendo ao invés de ser ao vivo digitar, né? Isso aqui, que o cara vai falar, Pelo amor de Deus, Campos, fala sério, meu irmão. Pra que diabo você tá me mostrando isso logo agora no ano do almoço? Vai me dar até indigestão, velho. Pois é. Então, por isso que eu evito falar nessas coisas. O grande lance é o seguinte. Isso aqui é uma coisa que as pessoas desconhecem. Tá? Eu vejo o pessoal operando índice futuro direto, dólar futuro direto. Até ações futuras, porque a maior parte das pessoas não sabe, mas elas existem, tá? Existem 13 ações futuras no Brasil. Você pode operar como se fosse um índice futuro, só que das ações. Mas aí eu vejo o pessoal operando coisas futuras sem saber isso aqui. Isso aqui é uma coisa extremamente básica, tá? Descomplicando. S quer dizer o preço atual da ação. F quer dizer o valor futuro da ação. E não tem jeito de descomplicar nunca. Isso aqui é o número neperiano. É um saco, é uma constante. R é a taxa de juros livre de risco. E T é o tempo em anos. Ora, o que essa singela formulazinha quer dizer? Isso aqui que tá querendo puxar o tempo, o preço do contrato futuro pro valor presente. Certo? Então isso aqui é a forma que a gente tem de pegar um preço que está no futuro e trazer pro preço que é hoje. Então se você for olhar, muitas vezes... Pior que eu não tenho como... Deixa eu fazer um print desse babado. Pra poder manter pra vocês aqui esse número na tela. Vamos lá, peraí. Continuando a conversa. Eu dei uma pausa aqui pra poder montar essa tela. Então as pessoas operam o índice futuro e não se dão muita conta do seguinte. Tá vendo? Ontem o índice futuro fechou a 109.910. Ora, o índice futuro é um espelho da bolsa. Então, aqui está o IBOV. Tá? Não tem a marca d'água que eu esqueci de botar. Mas aqui está o IBOV. O IBOV... Aqui está a 109.910. O IBOV está a 108.326. Ora, as pessoas não se dão conta que esse número é diferente desse. Não podia ser, ué. Eles são a mesma coisa. Eles refletem exatamente a mesma cesta de ações, na mesma proporção, tudo igual. Como é possível que esse número seja diferente desse? É, porque esse número é o futuro deste. Portanto, este, se você fizer essa conta hoje para o IBOV, fizer a conta do valor futuro, vezes o número no imperiano, elevado à taxa de juros livre de risco atual, multiplicado pela proporção de tempo que falta para o vencimento desse contrato de índice, desse contrato de índice aqui, tá? Você vai chegar exatamente nesse valor. Exato. Não é mais ou menos. É idêntico. É exato. Por quê? Porque é assim que esse número aqui é calculado. Tá bem? E todo santo dia, isso aqui desvaloriza. Aí você fala, o índice desvaloriza por dia? Desvaloriza, velho. Se você... Por que... Por que as pessoas operam o índice? Tá? Por que isso foi inventado? As pessoas operam para ganhar dinheiro dia a dia. A maior parte das pessoas especulam. Mas isso aqui foi inventado para fazer o hedge disso. Tá? Não foi inventado para a gente fazer day trade. Day trade a gente faz porque a gente é viciado. Mas fora isso, isso aqui foi inventado para as pessoas fazerem hedge disso. Quer dizer, o cara está posicionado no Bovespa e ele quer, por qualquer motivo, fazer o hedge dele. Então, como é que ele vai fazer isso? Tá? Ele pode comprar todas as ações que tem no índice. Vamos dizer, ele está comprado no índice. Ele tem que vender todas as ações que tem no índice, naquela proporção. Todo dia ir ajeitando. Então, trabalho infernal. Mais fácil do que fazer isso, ele vem aqui e vende o índice. Pronto. Ele está comprado nas ações todas. Ele vende o índice. Pronto. Está com hedge. Essa é uma forma de fazer hedge. Tá? Essa é para isso que isso aqui foi inventado. Só que isso implica que ele está fazendo a venda, porque o índice, por exemplo, esse contrato aqui começou a ter a validade oficial dele dois dias atrás. Ora, quando é que isso aqui vence? Tá? Quando é que isso aqui vence? Isso aqui vence por volta do dia 15 de fevereiro. Tem que ver, é um prazo, nem sempre é exatamente na quarta-feira, na segunda quarta-feira do mês de fevereiro, tal, no meio do mês. Tem que ver a data certinha. Mas falta chegar até lá. Ora, se eu estou comprando um troço que reflete um preço lá de fevereiro, por que eu iria pagar o valor de agora? Qual a minha alternativa? A minha alternativa era simplesmente desfazer esse trade aqui. Se eu não ganhasse nada, se esse número fosse igual a esse. Qual a minha alternativa? Eu não vou comprar índice futuro nenhum. Eu pego o dinheiro que eu tenho nessas ações, desfaço a porcaria toda, boto esse dinheiro rendendo no banco. O tal R é a taxa de juros livres de risco, vamos dizer, no caso do Brasil é a Selic. Eu, vamos dizer que eu consigo a taxa Selic ou muito perto dela. E pronto, eu não tenho risco nenhum. Eu meti o dinheiro no banco, sento e espero. Quando chegar em fevereiro, de R$108.326 que eu tivesse aplicado aqui, eu vou ter, vou ter, não há dúvidas sobre isso, não é uma especulação. Você vai ter R$109.910. Porque essa é a taxa de juros livre de risco com esse tempo transcorrido entre o dia de hoje e o dia do vencimento do contrato, para o contrato presente, o número presente, virar o número futuro. Está aqui. Eu não sabia disso, Campos. Pois é. A maior parte das pessoas não sabe disso. E ao não saber disso, o cara não tem a menor noção de que, vamos dizer, o cara vai fazer um swing trade de índice. A maior parte das pessoas não faz. Mas você vai resolver fazer. Então você compra o swing trade do índice. Todo santo dia é como se o índice tivesse um teta. Ele não tem um teta. Mas é como se tivesse. As ações, as opções perdem valor todo santo dia. Por quê? Porque as opções têm um teta. Elas efetivamente sofrem um desgaste natural pela passagem do tempo. O princípio é o mesmo. O princípio é exatamente o mesmo. Nas opções, quando você faz um negócio de opções, você vem aqui e faz o seguinte. Você faz a compra. Vamos dizer que eu comprasse a col ATM agora. Comprei. Quatro contos. Certo? Aqui dá bova 11. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um negócio com alguém dizendo o seguinte. Daqui a 23 dias, no dia 21 de janeiro, essa opção, strike 104, que eu estou pagando 4 reais hoje, no dia 21 de janeiro ela tem que estar 104. Certo? No dia 21 de janeiro ela tem que estar 104 para que isso aqui seja ATM. Para ela dar exercício, tem que estar acima. Mas eu estou fazendo toda essa calcula. O que o Black and Shows faz, o que as precificações de opções fazem, é pegar a probabilidade, porque todas elas são contas de probabilidade, e jogar para essa data qual a minha chance de eu ter lucro. Isso aqui terminar dentro do dinheiro, ou seja, do preço da ação da bova 11 está acima disso. Por conta disso ele estipula um preço, ele calcula um preço. O preço teórico é esse, está aqui, 3,43. De onde diabos vem esse preço? Ele implica aqui uma opção de coisas, ele implica as probabilidades, que é a conta principal, ele implica o tempo que passa até lá, e ele implica taxa de juros. Está embutido nessa conta, está embutido aqui. Então eu estou jogando o valor para o futuro, porque no dia 21 de janeiro, isso aqui, todo o cálculo está sendo feito para o dia 21 de janeiro. Então eu tenho que fazer os cálculos do futuro, e a mesma coisa do índice futuro. Então por conta disso, existe um θ, existe um θ nas opções. As opções, como eu estou fazendo todo ele um cálculo para o futuro, eu tenho que, conforme cada dia passa, é menos futuro que eu tenho adiante. Hoje eu tenho menos futuro do que amanhã, menos futuro do que depois de amanhã. Todo mundo está morrendo, as opções também, elas morrem em uma data, só que elas têm data específica. Então todo dia elas perdem o dinheirinho. O contrato de futuros, este, também tem uma data para morrer. Este aqui é o índice futuro perpétuo, mas o contrato futuro atual, o F22, IndiFut F22, todos eles, eles têm uma data para morrer. Eles vão acabar. Chegando o dia do vencimento do contrato, ele acaba, ele morre. Ora, como ele embute a taxa de juros do futuro, e cada dia que passa o contrato tem menos futuro, porque ele está se aproximando da sua morte, do seu vencimento, ele perde valor todo dia. o valor referente a um dia dessa conta aqui, tá bem? Então se você for fazer swing trade, que era o que eu estava falando, você vai fazer o seguinte, você vai comprar, vamos dizer que você compre agora para levar até o vencimento, tá? Você vai fazer um hedge. Você tem que levar isso em conta. Quanto que você vai pagar de juros? Porque você está pagando juros ao manter um contrato futuro encarteirado durante um prazo. Esses juros que você está pagando é porque ele vai diminuir esse valor até chegar perto do vencimento do contrato, bem pertinho, esses números vão ser quase iguais. Eles não vão ser exatamente iguais, mas vão ser quase. Então há uma perda de valor diário constante do índice futuro, ok? E as pessoas também não sabem disso. Agora, o que diabos isso tem a ver com toda a história que eu estava falando? Tem tudo a ver pelo seguinte, existem formas de você operar em opções, vamos voltar aqui, em opções, e que você minimiza o risco, você não elimina o risco, você minimiza o risco de fazer um trade para o futuro em que o seu objetivo, ele é basicamente ganhar a taxa de juros. Aí você fala, pô, Campos, mas isso é burrice, cara. Se eu posso simplesmente pegar o dinheiro, ao invés de fazer toda uma transação com opções, correr riscos, porque existem riscos, eu ao invés de fazer isso, eu simplesmente vou lá, pego o dinheiro, boto no banco e rende a taxa de juros, não é? É, é verdade, essa é a ideia. O ponto é, um, nem todo mundo tem o dinheiro, tá? Porque, vamos dizer, eu quero fazer isso com 100 mil reais. Aí o cara fala, pô, eu não tenho 100 mil reais, eu tenho 10. Ora, 10, ele leva vantagem se ele tiver como fazer alavancagem. Onde está a alavancagem? Nas opções. Você encontra muita alavancagem nas opções, certo? Além de encontrar alavancagem nas opções, essa é uma vantagem, ele tem o seguinte, muitas vezes ele, quando você for fazer, quando eu for montar o box aqui, vocês vão ver que eu vou comprar e vou vender opções, tá? Acho que eu vou comprar, não tem muito jeito, eu tenho que pagar mesmo, eu pago em dinheiro. Mas acho que eu vou vender, eu posso vender em margem. Eu não preciso vender necessariamente, porque como eu estou vendendo, eu estou só botando margem, eu só vou dar garantias. Então, se eu fizer, são quatro operações que eu vou fazer, sendo que a metade delas é com margem. Então, eu só preciso da metade do dinheiro para fazer o trade, porque eu só preciso do dinheiro da parte comprada. Da parte vendida, eu só preciso de garantias. Garantias essas, que eu posso ter, por exemplo, um ótimo CDB ou um tesouro direto que esteja bom, e eu largo ele no banco, continua, ele está rendendo o dinheiro dele, ele está rendendo lá. Além disso, eu jogo a garantia em cima dele, eu não perco nada, ele continua aplicado. Então, eu não gastei, e vou ganhar alguma coisa nesse trade chamado box, que implica valorização pela taxa de juros. Entendeu? Então, você está ganhando duas vezes a mesma taxa na parte vendida. Se o trade der certo aqui, você ganha dos dois lados. Beleza? Então, essa é uma segunda vantagem. A terceira vantagem é que, muitas vezes, uma tesouraria de banco, ele não pode simplesmente pegar o dinheiro e botar no banco. Não pode, estatutariamente, legalmente, ele tem limitações do que ele pode fazer. Então, para não deixar o dinheiro parado, sem render nada, eles fazem esse tipo de operação que eu vou falar aqui. Então, existem vários motivos para fazer. Para que uma pessoa física faria isso? De uma forma geral, não faria. A maior parte das pessoas físicas não faz esse trade. Justamente por isso, porque é muito mais simples. Você pega o dinheiro, enfia no banco, pega um tesouro, pega um CDB, alguma coisa, e você ganha aquela grana. Só que tem imposto de renda, imposto de renda, sobre... Ele é progressivo. Então, ele vem muito grande se você tirar em pouco tempo, e, aos poucos, vai diminuindo. E, às vezes, você não quer deixar esse dinheiro aqui no banco por muito tempo, seis meses, um ano, para que o imposto de renda seja pequeno. Se você faz um box, você paga o imposto de renda de opções. Certo? Então, essa é uma vantagem. Uma segunda vantagem do cara fazer um box é ele poder alavancar, como eu falei. Ele não vai usar todo o dinheiro. Ele pode ter dinheiro na margem, e ele não precisa ter aqueles 100 mil ou 200 mil reais, que, para essa estratégia realmente valer a pena, você tem que fazer com um volume grande de grana, porque você está ganhando uma taxa de juros de um tempo curto. São aqui 23 dias. Você pode fazer com 42, tá? Nos Estados Unidos, é mais fácil fazer com operações bem longas. Aí, você vai fazer com seis meses, um ano, porque lá tem mais liquidez nas opções. Vocês vão ver que, quando eu for montar aqui, não vai ser simples fazer com boxes longos. Não tem. as opções não estão disponíveis. Se você conseguir, às vezes você vai pagar um spread grande nelas, essa diferença aqui entre o preço de compra e o preço de venda vai ser tão grande que mata o teu lucro. Então, às vezes, o spread é muito grande e não compensa. Tudo isso tem que ser calculado. Essa estratégia, na verdade, ela é forte para o pessoal que é market maker, para o pessoal de tesouraria, como eu falei e tal. Por quê? Porque eles querem ganhar não só a taxa de juros, mas eles querem ganhar na arbitragem. O que é arbitragem? Arbitragem é quando o operador, o trader ou, como se diria, nesse nível aqui já deixa de ser trader. Tá, galera? Aqui já passa a ser o... Como é a palavra? O estrategista. Tá? Aqui, nesse nível, você já deixou de ser trader. Você passou a ser estrategista. Então, nesse nível, o estrategista está buscando ver também diferenças da... de paridade. Eu não vou entrar no que é a paridade put-call, mas existe uma paridade put-call. Ou seja, quando a gente vê uma put e vê uma call do mesmo strike, existe uma relação direta entre elas. Tá? Essa relação entre elas envolve a taxa de juros. Tá? Envolve outras coisas também, mas envolve a taxa de juros. eventualmente, poderá haver um... um desequilíbrio momentâneo de mercado. Momentâneo, porque isso é rápido. Entre a call e a put. Elas estão fora da paridade. Existem robôs que buscam isso constantemente. Eles ficam varrendo o mercado todo o tempo até encontrar um desequilíbrio nessa paridade momentâneo dado por, sei lá, uma procura excessiva. O pessoal resolve começar por qualquer motivo a procurar forte aqui a call, mas a put não tem a mesma procura. Então, momentaneamente, esse preço sobe e esse aqui ainda não subiu. Esse subiu, mas esse não. Então, o cara entra na arbitragem entre esses dois preços. Isso vale entre aqui no mesmo nível e vale, por exemplo, entre exercícios diferentes. Mas esses robôs estão vasculhando isso o tempo inteiro. Tá? Então, muita gente entra na arbitragem. Arbitragem é isso. É você, por exemplo, olhar o petróleo. Quanto que está o petróleo Brent em Londres? Quanto que está o petróleo Brent em Chicago? Eles têm que estar juntos. Eles têm que valer a mesma coisa. Se não estiverem valendo a mesma coisa, e com todas as equivalências, incluído aí seguro, taxas, o Diabo A4, mas se isso tem a conta, se tem como fazer essa equivalência, eles têm que ser no centavo. Porque se der uma diferença entre eles X que compense o spread, vai ter gente que vai comprar em Chicago, por exemplo, para vender em Londres ou comprar em Londres para vender em Chicago. a mesma coisa o ouro entre os países, a mesma coisa as moedas entre os países e assim vai. Tem gente monitorando isso o tempo inteiro. Gente grande, não é gente miúda não. Não tente fazer arbitragem, você vai quebrar. Pessoa física tentando fazer arbitragem vai quebrar. Por que vai quebrar? Porque você vai ter que fazer isso aqui em uma quantidade violenta para ter lucro. Você não pode fazer isso aqui com 100 que não dá lucro nenhum. Então você tem que fazer porque a gente paga a taxa, a gente paga a taxa, a gente paga emolumento, a gente paga não sei o quê. Porque os caras às vezes são donos da corretora, então eles já não pagam para a corretora, ele é dono da corretora. Mas mesmo que pague, ele vai ter desconto. Como o volume que eles operam é gigantesco, eles já têm contratos diretos com as corretoras, com a BT. Então os custos deles são infinitamente menores. Portanto a arbitragem deles dá lucro e a nossa não. A mesma arbitragem, você tentar fazer, o cara vai dar lucro e a tua vai dar prejuízo. Por conta dessa diferença dos custos. Os custos são muito importantes quando você chega nessas diferenças minúsculas para fazer. Mas dito tudo isso, vamos lá. O que é um box? Vamos tentar montar aqui um box para 23 dias de BOVA11. Um box nada mais é você fazer uma trava de alta e uma trava de baixa exatamente no mesmo padrão. Aí você pensa, se eu fizer uma trava de alta aqui do 105 com 110, eu ganho se subir, eu perco se descer. Se eu fizer uma trava de baixa do 105 com 110, eu perco se subir e ganho se cair. O que ficar no meio, uma vai empatar com a outra. Eu não ganho nada. Não é? Não. É, exatamente. É isso aí mesmo. Você não ganha nada. Exceto a taxa de juros. Por quê? Porque você está fazendo um negócio para o futuro. Então vamos montar aqui. Os spreads aqui estão grandes porque o mercado está fechado. Estou gravando isso aqui de manhã, o mercado está fechado. De manhã é para mim, né? Mas o mercado está fechado ainda. Então vamos ter que usar o preço médio. Tá? Ou vamos fazer o preço médio. Preço teórico é melhor. Vamos usar o preço teórico. Tá? Vamos usar o preço teórico que aí fica todo mundo parelho. Exatamente igual. Então eu vou comprar aqui 105 e 110. Foi o que eu tinha falado. E vendo aqui. Certo? Mas vamos corrigir os preços. Vamos para o preço teórico. 2,93. Por que eu estou mudando para o preço teórico? Porque eu preciso de um referencial. Eu preciso de um referencial em que todas elas estejam de acordo. Todas elas estariam de acordo quando o mercado estivesse aberto. Não teria esses spreads malucos aqui. Tá? Mas o mercado não está. Então eu preciso de um referencial. Então esses números aqui vão ser precisos. Preciso? Eles vão ser reais. O que vai acontecer aqui é o que aconteceria com o mercado aberto. Porque os spreads também se compensam uns com os outros. Todos eles vão em linha. Então eu fiz aqui a trava de alta com calls. Vamos fazer uma trava de baixa com puts. Tá? Então eu vou vender uma aqui em cima e comprar a 105. Certo? Fiz, fiz, fiz. Não, eu não fiz. Pronto. Agora eu fiz. Observa aqui. Eu errei aqui. É aquilo que eu falo sempre. Frequentemente eu vou fazer e erro. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui. Eu não preciso... Como o Obleb me dá essa vantagem de eu automaticamente vou fazendo aqui. Então a gente relaxa de fazer. Se você estiver fazendo isso aqui num robô como o PNT, não. Relaxe. Faça primeiro no papel e depois transcreva. Porque é frequente a gente errar e babau. Já era. Mas aqui, por exemplo, eu errei. ao invés de fazer uma trava de baixa, eu fiz uma trava de alta com put. Então eu tinha somado aqui o meu bagulho. Mas eu não quero uma trava de alta. Eu quero uma trava de baixa. Tá? Deixa eu corrigir os preços. Observa aqui. Aqui a figura mudou completamente. Onde está o preço teórico? 6,23. Para essa de 110. 6,23. E a outra, o preço teórico está aqui em 3,2. Cadê? 3,02. 3,02. Pronto. Isso aqui. Vamos mostrar no gráfico maior. Isso é um box. Tá? Tá feito um box. Eu fiz uma trava de alta e uma trava de baixa. Trava de alta com calls, trava de baixa com put. Eu vou gastar 4,980 reais para ganhar 20. Caramba, pelo amor de Deus, Campos, que absurdo. Como é que tu vai fazer um troço desse, velho? Pô, olha o risco que você está tendo. Olha quanto você vai ganhar. Ridículo isso. Essa é a taxa de juros que nós esperamos. Observa aqui o valor. Essa é a taxa de juros livres de risco esperada, tirando os custos, para um investimento de 23 dias. Se eu fizesse isso aqui com 6 meses, o valor seria maior. Claro, porque eu esperaria a taxa de juros de 6 meses. Ao invés de 0,40 aqui, a taxa de juros atual está em 9 e pouco por ano, eu esperaria aqui por volta de 4%, 3,5%. Você não vai conseguir 100% da Selic. Aí você fala, pô, mas isso é ridículo. Eu vou fazer um investimento desse com esse risco para isso. Sabe qual é o seu risco? Basicamente nenhum. Eu não olhei aqui se as opções eram europeias. Elas deveriam ser todas europeias. Para você fazer isso aqui, o ideal é que você faça tudo europeia. Por quê? Porque nenhuma delas vai ser exercida antes do prazo. Como eu estou só simulando aqui e não há tantas opções assim de BOVA11 líquidas, então eu quero as que são europeias. Supondo que todas sejam europeias, o meu risco é só no dia do vencimento. antes disso, não tem risco. O risco é, a linha de risco está aqui, essa linha aqui embaixo. Tanto faz como tanto fez se a BOVA, olha o preço da BOVA, está em 104, ela pode estar em 112, ela pode estar em 100, ela pode estar em 150, ela pode estar onde for. Olha, posso aqui. Vamos, eu não consigo diminuir muito a imagem. mas tanto faz, se ela tiver aqui, 95, 120, o meu lucro é o mesmo. Porque eu anulei todos os riscos. Todos, entre aspas. Continua existindo risco, mas o risco é muito pequeno. Tá? Então, isso é uma BOX. Nada mais é do que fazer isso aqui. Tá bem? Agora, o ponto é, antes do vencimento, eu perco o dinheiro. Se eu tentar sair antes do vencimento, eu sempre perco o dinheiro. Mas não são os 4.900 que eu botei. Porque esse é o custo da entrada. Eu tenho um risco aqui, mais ou menos de 1 para 1. Tá? O meu risco é de 21, 22 reais. Por que isso? Porque o custo para entrar, porque eu tenho que pagar pelas opções que eu estou comprando. Mais do que eu estou pagando, do que eu estou recebendo pelas opções que eu estou saindo. Só que na hora de sair, vai ser a mesma coisa. Eu vou receber mais pelas opções que eu comprei do que pelas opções que eu vendi. Então, no final, está aqui o negócio. O risco é esse. O risco teórico é esse. E o lucro teórico é esse. Se o tempo passar, eu aproximo. Por quê? Quanto mais o tempo passa, melhor para mim. Mais está se aproximando da data do vencimento do contrato, do futuro. Está chegando. A opção está morrendo. quando chegar bem pertinho do vencimento, tanto faz como tanto fez. Se eu desmontar antes, eu estou no lucro. E, eventualmente, as duas linhas vão se juntar. Tá? Então, isso é um box. É assim que faz. Obviamente, ficou claro que se você fizer com mil, não vai dar muito. Você não tem grandes coisas. Aí, o cara vem e faz com um milhão. É onde os boxes são feitos. Quando você fizer, eu espero que você não faça, você vai fazer assim. Um milhão. Olha, com um milhão, o cara está gastando quatro milhões em teoria, tá? Para ganhar vinte mil. É o mesmo valor, zero, quatro. A proporção de risco é a mesma. Tá? Tá vendo? Que a proporção de risco é a mesma. Se ele sair antes do vencimento, tudo continua proporcional. Continua passando o tempo e ele se beneficiando. Mas, agora, já compensa ele meter o dinheiro lá. Aí, você fala, pô, mas um milhão de opções, o mercado não absorve. Não absorve se você for direto na pedra. Se você botar isso aqui, primeiro que são quatro opções negociando ao mesmo tempo. Então, tem custos pra caramba nisso. Se você botar isso aqui direto na pedra, ou seja, der a ordem, botar lá. A ordem de tanto. Um milhão de opções. Isso aqui vai ficar muitas vezes travado, porque é uma ordem grande. Aí, o cara, ao invés de pegar aqui a 2,93, o cara vai botar, ele quer fazer o negócio. Ele não vai, 2,93 tem um milhão. Ele não fala, não vai, não dá pra mim. Aí, ele bota a 2,92 pra vender o dele. E ele fica te undermining, como fala. Ele vai saindo aqui por baixo e você fica lá na pedra. Com o robô, isso aqui vai ser mais fácil. Mais fácil ainda é se você ligar pra mesa e falar assim, bicho, olha só, eu quero fazer um box. O cara já sabe o que é. Dá 105 com a 110. Embova. Na volatilidade tal, eu quero fazer um milhão. Aí, o cara vai te dar uma cotação disso aqui. Vai te passar. Tá, ele caça o mercado pra você. Talvez com um milhão você ainda não consiga muito. Mas a mesa geralmente vai negociar contigo nesse valor aqui. E aí, você consegue até um spread melhor. Tal, você consegue alguma coisa. Só que, você tem que ter uma baita de uma grana pra fazer. Tá? Você fala, ah, mas um milhão é muito, você pode fazer com 10 mil. Pode. Aí, você ia sair aqui de 19 reais pra 190 reais. Você continua ganhando a taxa de juros. Entendeu? Você continua ganhando a taxa de juros. só que você vai ter que botar aqui 49 mil reais. A vantagem é só naqueles casos que eu mencionei. Tá? Isso aqui é um box. Esse é um dos trades que vai estar no volume 3 do meu livro. Por quê? Porque essa é uma forma de gerar renda de forma continuada pra quem tem uma grana que ele não pode dispor de outra forma. Tá? Às vezes, o cara tem lá um crédito. Ele não pode sacar o crédito, mas ele pode usar o crédito pra fazer esse tipo de negócio aqui. Tá bem? Então, isso é um box. Certo? Como se monta. Aqui foi em BOVA11. Você pode fazer em qualquer coisa. Tá? Qualquer ação que tenha liquidez o suficiente pra você conseguir fazer isso. Tem aqui put, tem a call e um strike razoável, né? Que o spread não esteja desesperador. Você vai lá e faz. Tá? E consegue montar isso aqui. Certo? Então, isso é um box. Vamos ver agora qual outra coisa nós vamos falar. Uma pergunta que vivem me fazendo é o seguinte. Cara, eu quero viver de mercado. Porque as pessoas sabem que eu vivo de mercado. Como é que eu faço pra viver de mercado, Campos? Eu tô me esforçando, eu tô estudando muito, eu tô correndo atrás, cara, eu, poxa, eu quero viver de mercado. É possível? É possível. Sim, é possível. Tá? É uma coisa bastante possível. Muita gente faz. Inclusive eu. Só que não é fácil. Tá? Não é fácil por quê? Primeiro deixa eu tirar esse box aqui da tela. Pelo seguinte. Pra você viver de mercado, isso é um contrassenso enorme, as pessoas ficam desesperadas quando eu falo e aí ficam chateadas comigo e tal. Mas a gente tá aqui pra falar a verdade. Tá? Pra falar a mentira, ó, você pode fazer o seguinte. Abre o YouTube, qualquer anúncio que aparecer pra você no YouTube, qualquer um que aparecer pra você e que fale assim, viva de mercado, ganhe não sei quantos porcenta, qualquer um desses, clica. Aí pronto. Ali o cara tá te falando a inverdade que agrada. A gente vai falar a verdade que desagrada. Mas é a verdade. Pra viver de mercado, você pode, você, primeira premissa, ponto número um, você tem que não precisar viver no mercado. Pô, campos, mas aí você me quebra, quebrou minhas pernas, bicho. Cara, olha, sabe aquele papo assim, pra ganhar dinheiro você precisa ter dinheiro? É isso. Pra ganhar dinheiro você precisa ter dinheiro. Acabei de fazer o box, né, acabei de mostrar o box. Pô, só por sacanagem, eu desmontei o troço agora. Mas, aí o cara vai lá e faz o box. Vou botar aqui, eu não vou mudar os números, vai ficar como tava. o cara fez um box. Com esses spreads, ele ganha zero. Se eu mudasse os números, tava aqui 19 mangos. Mas, só pra, só pra, ter uma noção. Pro cara ganhar alguma coisa, ele tem que, ele tava ganhando 19 reais. Ele tinha que botar 5 mil reais pra ganhar 19. Aí você fala, pô, quanto dá isso, campos? Isso vai dar 0,40. A conta já tava feita aqui. Tá, não preciso fazer a conta. Já tava aqui do lado, 0,40. É, mas o cara tem que ter 5 mil reais aplicado pra ganhar 19. No mercado, pra, se você chegar num banco, fala assim, ó, vamos dizer, você acaba pensando em alguém, alguém que, terminou a faculdade hoje, o cara terminou a faculdade, nem tem dívida nenhuma, mas ele terminou a faculdade, agora ele vai fazer o seguinte, pô, vou ao banco, porque eu tenho uma ideia sensacional, eu quero montar uma, uma, uma startup, uma empresinha, tal, um negócio, e aí eu tenho essas minhas ideias, vou chegar no banco, bicho, eu tô precisando, pra montar minha empresa, de 500 mil reais, de capital, porque eu preciso de algum capitalzinho de giro, tenho que investir aqui, tenho que alugar uma sala, montar lá os escritórios, computador, aquela coisa toda, contratar alguns funcionários, tal, e um capital inicial, vamos dizer, de 100 mil, pra eu poder, iniciar o babado. Então, 500 mil, o cara faz a conta por, por baixo, bem por baixo, e ele acha que 500 mil dá. Aí eles chegam no banco e falam assim, bicho, eu tô precisando aqui, eu tenho essa ideia sensacional, que vai revolucionar a humanidade, e eu tenho necessidade de 500 mil de capital. Aí o banco vai olhar pra cara dele, o gerente, o banqueiro, quem quer que seja, vai olhar pra cara dele e falar assim, show de bola, bicho, a gente tá super interessado nisso, nosso banco investe na pesquisa, nós adoramos startups, nós achamos que a juventude é o futuro do planeta, muito bem, tal, qual é o seu colateral? Aí você olha pro cara do banco e fala assim, colateral? Não sei, não tô tomando remédio. Aí o cara vai rir na sua cara, fala, não, não é esse colateral, o colateral que eu preciso é a garantia. O que você vai me dar de garantia? Pelo empréstimo de 500 mil. Você fala assim, eu não tenho nada, eu acabei de me formar, não tenho absolutamente nada, meu nome aqui, eu tenho uma bicicleta, mas já tá meio velha. Aí o cara vai falar, pô, rapaz, a gente adora a juventude, a gente quer investir no futuro, tal, mas eu não posso te dar um empréstimo, porque você não tem um colateral. Aí você vai sair dali, pé da vida, com razão, tá, pô, mas como é que eu vou começar se ninguém me dá um apoio? É, é verdade. Essa é a tristeza do negócio. Você não consegue começar porque ninguém te dá um apoio. Aí esse mesmo cara que tinha aquela ideia sensacional vai trabalhar de, de, num outro lugar, qualquer, chateado da vida, tá, essa é aquela questão do primeiro emprego, que todo mundo que vai procurar o primeiro emprego, o cara chega pra você, pô, eu quero, eu sou louco, sua faculdade é ótima, tudo isso, muito bom e tal, qual a sua experiência? nenhuma é o meu primeiro emprego. Eu não tenho experiência. Aí o cara fala, mas eu não posso te dar um emprego. Cara, mas como é que eu vou ter experiência se você nunca me dá um emprego pra eu ter experiência? Eu preciso ter um emprego. O cara não te dá um emprego. Logo, você não tem experiência. Aí você fica igual um cachorro correndo atrás do rabo porque você não tem experiência e não consegue um emprego. Pra conseguir um emprego, você tem que ter experiência. Porra, isso é uma, essa é uma loucura. A mesma coisa é isso. Aí o cara fica frustrado porque ele não tem capital pra iniciar a vida dele e vai trabalhar frustradamente como funcionar numa empresa, deixa aquele sonho pra trás e a humanidade acabou de perder a chance de ter a solução dos seus problemas porque aquele cara era o cara que ia solucionar. Então é assim que funciona. Pra ter a possibilidade de viver de mercado, você tem que ter dinheiro pra não depender do mercado. Vamos dizer que esse cara aí, que eu falei dos 500 mil, ele chega lá e fala, ele tem 2 milhões de patrimônio. Sei lá por que motivo, deixaram pra ele, sei lá, um apartamento muito bom, mas aqueles antigos que custam muito, mas o aluguel é pequeno. O cara recebe relativamente pouco de aluguel e tal e pra desfazer não dá porque tem ainda o embrólio lá do inventário, ele não consegue desfazer, mas ele tem o apartamento. Esse mesmo cara chega no banco e fala assim, poxa, eu quero fazer aqui o meu empréstimo de 500 mil. Aí o cara fala, qual o seu colateral? Aí ele fala, eu tenho o apartamento. Tá aqui o meu apartamento. Aí o banco vai olhar e fala, pô, esse apartamento vale 2 milhões? Com rolo ou sem rolo, ele vale 2 milhões. O cara tá querendo só 500 mil. Bom, eu faço o empréstimo. Aí esse cara leva o empréstimo de 500 mil, começa a empresa dele, ganha o dinheiro dele e tal, por conta de um apartamento que ele não consegue vender porque tá enrolado. Mas ele tem um colateral pra oferecer. Então isso é o grande dilema da coisa. Pra você viver de mercado, você tem que ter dinheiro pra não depender do mercado. Certo? Como é que isso faz? Aí vai depender daquele, aí a gente vai ter que fazer conta, né? Como é que você vai saber quanto você... Porque viver de mercado é muito vago. O cara chega pra mim e... Isso é comum. Campos, eu quero viver de mercado, eu tô estudando pra caramba, eu comprei seu livro, eu já fiz o curso de fulano, do beltrano, do ciclano, eu tenho já uns 6 meses de mercado, mas, porra, eu ainda não tô com aquela consistência, lembra de ontem que eu falei da consistência. Tô buscando isso. Mas o meu sonho é viver de mercado, como de muita gente. Aí a primeira pergunta que você fala pro cara é o seguinte, quanto você tem? Quanto você tem de capital que você possa botar ali? Não é o capital todo, né? Então, fala assim, tudo que eu tenho na vida eu vou botar no mercado. Tá maluco, né? Tá doido. Dá um azar como eu dei e pronto, você vai passar fome, vai viver embaixo da ponte. Não pode. Então, você tem que ter um capital para o mercado. Quanto é isso? Depende de quanto você precisa. Tá? Aí a necessidade de cada pessoa é diferente uma das outras. Se você falar, bom, eu preciso de mil reais por mês, já é bem melhor do que se você precisar de 10 mil. Que já é bem melhor do que se você falar, eu preciso de 20 mil para viver ou 30 mil para viver. Certo? Pausa no vídeo que eu tenho que espirrar. Pera aí. Bem, voltando do espirro. Aproveitei que eu dei o meu espirro para não matar vocês do coração. Eu aproveitei e fiz também uma planilhazinha para a gente poder responder a pergunta do cara. Vamos lá. A pergunta sempre é como que eu vivo de bolsa? Então, como é que você vai viver de bolsa? Você tem que ter um capital. aí as pessoas vêm com aqueles papos miraculosos. Quanto que você vai acha que você vai tirar por mês da bolsa? Ah, é fácil. Eu tiro 10% ao mês. Não, não tiro. Não, não tiro. Eu já fiz essa conta aqui dois ou três dias atrás. Por favor, quem não viu ainda, volte. Tem toda a listinha dos vídeos. O que o campus discutiu por tempo? Aí você volta lá e assiste aquele trecho. você não vai tirar 10% ao mês todos os meses de forma recorrente. Tem que lembrar o seguinte. Se você vai viver de bolsa, você tem conta todo mês. Esse mês agora não vou pagar as contas não, fica para o mês que vem. Não é assim que a banda toca. Você tem contas todo mês. Você tem escola do filho, plano de saúde, aquelas coisas que a gente paga todo mês, aluguel, quem está no aluguel e tal. Então, e tem o imposto que as pessoas nunca levam em conta o imposto. Mas, você tem que pagar todo mês. Então, seria, para o cara poder viver de bolsa, se ele não tiver isso como eu estou falando, ele tem que ganhar todo mês um certo percentual. Como é que o cara se livra disso? E é onde eu falo que para viver de bolsa o cara tem que ter dinheiro. Ele não pode depender do dinheiro dele para pagar as contas do mês. Então, vamos dizer o seguinte. As minhas contas, vamos dizer que as minhas contas, para facilitar as contas, o cálculo, ele, minhas contas, no total, eu preciso pagar 10 mil reais. 10 mil reais por mês. Ora, eu não posso contar que eu vou ganhar 10 mil reais. Eu não posso, esse mês eu tenho que ganhar 10 mil reais. Porque esse tipo de desespero faz o cara ficar alucinado. O cara chega no mercado, fala, porra, eu tenho que ganhar 10 mil reais para pagar as contas esse mês. Aí o cara entra aqui e faz uma porção de negócios, faz uma porção de coisas, até ele tentar ganhar os tais 10 mil reais no mês. Essa pressão leva o trader a quebrar. Ele não pode ter esse tipo de pressão. porque ele vai operar muito mais do que ele necessitava para tentar alcançar um objetivo financeiro imprescindível, porque ele tem as contas para pagar. Aí você vai falar, mas ele pode ficar um mês ou dois sem pagar as contas, atrasa, e aí, tá, mas ele, no final, ele tem que pagar, porque isso aí está correndo juros em cima daquelas contas, tá, e o cara no final vai ter que, se ele não ganhou 10 no mês, ele vai ter que ganhar 20 no outro para pagar o atual e o passado. pensam a pressão que é isso em cima do cara. Tem que ganhar, se não ganhar, e aí, babou, tira o filho da escola, fica sem planta de saúde, não come, são coisas que não tem como você fazer. Então, o cara tem a pressão, ele não pode ter essa pressão. Então, para resolver isso, ele tem que ter, mais ou menos, assim, ele tem que ter uns dois anos, anos, de contas pagas. Então, se ele tinha, as contas dele eram de 10 mil reais por mês, ele tem que ter pelo menos 10 mil, né, que é o mês, vezes 10 mil reais vezes 24 meses, que dá 240 mil reais. Então, ele tem que ter fora da bolsa, fora da bolsa, 240 mil reais, que são o equivalente a dois anos de conta paga. Por que dois anos, Campos, e não três meses? Porque aqui você tira a pressão. Existem fases em que a gente vai ter três, quatro, cinco meses, não só que a gente não ganha, tá, mas que a gente perde. Vai acontecer, e isso acontece, com as melhores pessoas do mercado. Isso não é, ah, porque eu sou, eu não estou ainda, é, como é, ainda não estou com consistência, não, tanto faz. Gente boa, gente ruim, profissionais de mercado, vai ter fase que a gente vai perder dinheiro. Então, você não só não ganha, como você perde. Então, o seu patrimônio que está na bolsa, ele encolhe, tá, ele encolhe, ele diminui. E aí, você tem que ter a reserva de longo prazo, para poder superar essas fases ruins, sem a pressão de falar, porra, eu tenho que ganhar o dinheiro hoje para pagar a conta amanhã, e aí, eu recomendo dois anos fora. Então, se você tem contas de, ou contas, ou necessidade de 10 mil reais por mês, você tem que ter no mínimo, 240 mil reais fora da bolsa, fora da bolsa, tá, isso aqui te garante que você vai conseguir pagar durante dois anos, se tudo tiver uma porcaria, você consegue dois anos sem ir morar embaixo da ponte. Nesses dois anos, você é um emprego, né, você faz uma opção de coisas, você corre atrás, tá, então, esse é o ponto número um, isso fora da bolsa. Agora, e dentro da bolsa? E dentro? Quanto você precisa ter? Qual é a conta? 10% ao mês? Você vai ganhar, porque você tem 10 mil reais para ganhar, né, aí você tem que, porque daqui, como é que eu faço? Tá, vamos botar aqui, como é que eu faço? Eu me pago um salário, então, todo mês eu me pago um salário, esse salário vem de onde? Não vem da bolsa, tá, ele não vem da bolsa, também não vem de nada que eu faço, ele vem da renda fixa, então, eu pego o dinheiro que está na renda fixa, é, aquilo rende alguma coisa, né, então, a gente tem que estar, não, você não tem que entender só de bolsa, você tem que entender de renda fixa também, para poder buscar sempre as melhores oportunidades e transitando o teu dinheiro de um lado para o outro, para poder, é, estar na melhor exposição possível, porque é dali que vem o dinheiro que paga as contas, aí eu me pago um salário, meu salário é fixo, tá, vamos dizer que meu salário seja de 10 mil reais, certo, aquele que a gente está falando aqui, tanto faz como tanto fez, se naquele mês na bolsa eu ganhei 3, eu ganhei 100, não interessa se eu ganhei 3 ou se eu ganhei 100, meu salário é fixo, acabei de me pagar, 10 mil reais, todo fim de mês, eu vou lá e me, pum, paguei o campus recebeu, do campus 10 mil reais de salário, o que quer que a bolsa gere, agora eu tenho que administrar, se eu perdi dinheiro na bolsa, perdi dinheiro, não boto mais dinheiro lá, aquilo é um patrimônio à parte, uma grana que está à parte, se eu tenho, X na bolsa, agora eu tenho X menos alguma coisa, perdi dinheiro, mas, eu posso, eu tenho, meu salário está sendo pago lá, eu tenho que repor aqueles 10 mil, essa é a minha dívida, eu estou na bolsa, a bolsa está em dívida, com a renda fixa, de 10 mil reais, se ela não ganhou o suficiente para pagar, babou, mês que vem, esses 10 mil vão ter que estar lá, eu não cobro juros de mim mesmo, mas, eu tenho que ter os 10 mil, e aquilo vai sendo anotado, aí um certo mês, eu vou lá e consigo tirar na bolsa, 50 mil, beleza, porque isso varia demais gente, é renda variável, tem mês que você vai tirar 5, nesse mesmo caso, tem mês que você vai tirar 5, mês que você vai tirar 2, mês que você vai tirar 10, 15, 20, 25, outro que vai tirar 8, vai variando, os meses tem que ir compensando uns aos outros, e é por isso que o colchão que segura a tua vida, é a renda fixa, de onde vem o salário que eu me pago, aquele mês que eu tirar 30 ou 40 mil, na bolsa, que é um mês bom e tal, eu vou lá, pego essa grana, porque eu tenho um teto de dinheiro que fica na bolsa, passou desse teto, eu saco, e pago a renda fixa, paguei lá quem estava me pagando o salário, repus o dinheiro, bom, beleza, como é que está a situação? A situação está, a renda fixa voltou ao que tinha, porque eu paguei ela de volta, e na bolsa sobrou, acima do teto que eu estipulo, então vamos dizer que você tenha lá na bolsa 100 mil reais, está em 110, eu tiro esses 10, e ou boto na renda fixa, ou boto em outras coisas, que outras coisas, campos, aí você vai ter que falar com o seu assessor, existem várias formas de você, aplicar o dinheiro, tem FII, que não é bolsa, nem é renda fixa, tem ouro, tem prata, tem imóveis, que você pode comprar, essas coisas, depende do valor, depende do patrimônio, depende de quanto você está falando, vai variar de pessoa a pessoa, mas tem a bolsa, a renda fixa, e outros, então eu vou distribuindo dinheiro entre a renda fixa, e os outros, de forma que na bolsa, eu tenha sempre um valor, constante, no máximo, eventualmente ele diminui, nas fases ruins, mas quando ele volta, eu volto para ele naquele máximo, e o que passar, eu vou sacando, certo? Porque o meu risco, no mercado, é sempre o mesmo, não interessa o meu patrimônio, às vezes o meu patrimônio, poderá ter dobrado de tamanho, triplicado de tamanho, mas o meu risco, no mercado, é o mesmo, porque o valor da bolsa, é o mesmo, quando que eu vou mudar, esse valor? Quando eu observar, que a inflação, está muito alta, como agora, então eu tenho que subir, um pouco, por quê? Porque a inflação, impacta, na lucratividade, disso aqui, sério, Campos, é, lembra da conta, que eu fiz no início, da taxa de juros, o que que regula, a taxa de juros, o banco central, regula a taxa de juros, por quê? Porque ele é chato, porque ele gosta, de sacanear as pessoas, não, porque ele, a função primordial, do banco central, não é agradar, o presidente da república, a função principal, do banco central, não é sacanear, o pessoal, que tem financiamento, de casa própria, a função principal, do banco central, é o controle, da inflação, está isso lá, na constituição, não é uma lei, é a constituição, que define, e, é, uma vez, que o banco central, tem essa função, a inflação, sobe, o banco central, sobe a taxa de juros, para compensar, ora, o dinheiro desvalorizou, quanto maior a inflação, maior a desvalorização do dinheiro, esse valor aqui, já não corresponde, ao valor que tinha antes, um ano atrás, então, isso aqui tem que ser ajustado, complexo, tal, mais um dia, a gente fala sobre isso, então, aí eu tenho, três caixas, de dinheiro diferentes, certo, mas a realidade, é que o pessoal, sobrevaloriza, quanto eles podem ganhar, na bolsa, eu vejo o pessoal, falando, que eu vou ganhar, 5% constantemente, 10%, eu já fiz essas contas, várias vezes, não vou ficar aqui, repetindo de novo, tá, mas, não vai, não vai, tá, como eu volto a dizer, os melhores players, os melhores traders, do planeta, não estou falando, nosso aqui, da nossa regiãozinha, não, do planeta inteiro, tiram, e olha que os caras, tem equipamento para isso, eles tiram de 25% a 30%, ao ano, de 20% a 30%, ao ano, então, quem conseguir fazer isso, cara, se você está tirando 25% a 30% ao ano, você está entre os melhores traders do mundo, do mundo, pô, Campos, mas eu faço isso fácil, rapaz, eu faço fácil, eu tenho aqui minhas quentas prata, e eu tiro 5% das minhas quentas prata, toda hora, porque você tem quentas pratas, você está arriscando 500, para tirar 5%, aí você está tirando para 25 reais, se você perder as quentas pratas, aí eu boto mais quentas, tá bom, e se você tiver 500 mil reais na bolsa, e perder os 500 mil, bota mais 500 mil, não, aí não, o campo está maluco, pois é, o problema é que, com 500 pratas, é fácil fazer, com 5 mil, já vai ser mais difícil, com 50 mil, muito mais difícil, com 500 mil, extremamente mais difícil, só que o problema, é que você precisa gerar um valor, como aquele, de 10 mil, 15 mil, 20 mil, o cara vivia de bolsa, tá, e aí, para isso, ele tem que ter capital aqui, investido, ou seja, o capital tem que ser relativamente grande, e ele tem que reinvestir, 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 porque o cara dos 500 pratas, está ganhando 25, 25 não resolve o problema dele, 25 não resolve o problema do cara, certo, então, o cara tem que ter lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil, quantos mil, depende, tem que fazer conta, e aí, aquela lucratividade, que ele falava, que pô, eu tiro fácil, rapaz, eu tiro isso aí, moleza, você não vai tirar, porque o aumento do capital, piora, a sua lucratividade, isso para todo mundo, você acha que o Warren Buffett, não tiraria 10% ao mês, se ele estivesse operando com mil reais, tiraria, ele, ou outros, mas, ele não está operando com mil reais, ele está operando com um bilhão, de dólares, então, ele não pode fazer os mesmos tipos de trade, que o cara que tem 500 pratas faz, e aí, o cara que vai viver de mercado, ele mudou de paradigma, ele mudou de ideia, ele não está mais sendo ali, um traderzinho, ali, um escapizinho, que eu vou fazer aqui, um trocadinho, não, o cara agora, está botando a vida dele ali, ele largou o emprego, mudou, meu irmão, conversa é outra, a conversa é outra, tá, então, aí, como é que a gente pode falar para o cara, o que ele teria que fazer, eu fiz aqui essa continha, deixa eu ampliar esse babado, para vocês verem, melhor, acho que agora ficou melhor assim, assim, vamos ampliar aqui, ampliar aqui, aqui, e aqui, vamos lá, então, aqui eu fiz o seguinte, essa aqui, 0,02 é 2%, tá, eu estou supondo, supondo, que o cidadão tenha, consistência, o suficiente, para ele tirar 2% ao mês, todos os meses, tá, ele poderá aqui, nessa conta, ser 2,5%, só que como a inflação, dá 0,5% ao mês, o que sobra para ele, de taxa de juros real, é 2%, então, o cara que tira, entre 2,5%, é um número bastante razoável, de 2 a 3, é bastante razoável, para, para um trader, né, que não esteja operando, muitos milhões de reais, é, para ele tirar, já descontar da inflação, então, isso aqui já é, livre de inflação, tá bem, então, se o cara precisa, se ele consegue tirar 2% ao mês, e ele precisa de mil reais por mês, ele vai ter que ter um parâmetro, mais ou menos, parecido com esse, ele vai ter que ter uns 50 mil reais, na bolsa, no que quer, no que quer que seja, que ele esteja operando, uns 100 mil reais, em renda fixa, aí você fala, Pô, Campos, mas isso aqui é muito mais, do que 24 vezes, é verdade, mas aqui, eu estou jogando, pelo lado seguro, o cara fala assim, não, eu estou no jogo, para ganhar, eu não estou no jogo, para empatar, ou para ficar, queimando cabeça, e batendo cabeça, na parede não, tá, isso aqui é jogo, para ganhar, tá, então, eu estou jogando, pelo seguro, seguro, então, se o cara tem mil reais, de necessidade, ele quer ganhar mil, por mês, e consegue tirar, dois a dois e meio, livre, né, de inflação, 2% ao mês, ele precisa ter, na renda fixa, uns 100 mil reais, fora da bolsa, fora de tudo, ele tem que ter, mais uns 50 mil reais, tá, isso aqui, essa última coluna, não é essencial, essa é, tá, então, mas para jogar, pelo totalmente seguro, seria, o cara ter um patrimônio, de 200 mil reais, patrimônio, cara, não inclui, aquele apartamento, que está fechado, lá na Vila Valqueire, e que você não consegue, alugar de jeito nenhum, por quê? Porque aquilo não gera renda, eu não estou falando de passivo, estou falando de ativo, ativo é o que gera renda, tá, então, você tem que ter, ativos, na ordem de 200 mil reais, isso aqui está gerando grana, isso aqui está gerando grana, isso aqui está gerando grana, esse aqui está gerando isso, certo, esses outros, não estão na conta, tá bem, não estão na conta, isso aqui, influencia aqui, tá bem, olha, então vamos lá, se o cara precisa de 10 mil reais por mês, realmente ele não, mil é pouco, tal, mil eu ganho empacotando coisa, ou trabalhando no comércio, tal, não preciso, não preciso me estressar, e ter essa grana, porque eu vou lá e ganho, tá bom, 10 mil, 10 mil já não é tão fácil de ganhar, né, aí você fala, pô, se eu for arrumar um emprego, não, não é provável que eu arrume um emprego de 10 mil, com facilidade, pode arrumar, mas não vai ser com facilidade, bom, aí, o cara vai falar assim, pô, os mesmos 50 mil, campos, não, tá errada a conta, claro que tá errada a conta, certo, o cara tem que fazer essa conta aqui, não são mil, são 10 mil, aí, aí o cara vai ter que ter, na bolsa, 500 mil, pô, campos, assim, tu me quebrou, velhão, eu não tenho 500 mil, não, então, você não vai tirar 10 mil, você não, não é que você não vai tirar, você pode tirar, mas você não pode contar, que vai tirar 10 mil reais por mês, repetidamente, para pagar a renda fixa, porque lembra, você tem que tirar o dinheiro daqui, o que paga as tuas contas, não é isso, é isso, certo, tá, então, você não pode contar, que você vai tirar 10 mil reais por mês, repetidamente, se você não tiver um valor, aproximadamente, como esse, para tirar 2% ao mês, só 2%, não estou falando de 10, 15, 20, não, 2, tá, se o cara for conservador, e pensar, poxa, eu não sei se eu consigo tirar 2, eu prefiro jogar no seguro, ele pensa assim, poxa, eu consigo, então, tirar 1%, eu garanto, você tem que ter 1 milhão, certo, mas, 2%, é um número, bastante razoável, bastante, para um trader experiente, recorrentemente retirar, então, se você precisa de 10 mil reais, você tem que ter na bolsa, só capital de bolsa, aquele que você fala assim, poxa, se eu perder, eu vou sofrer, eu vou sangrar, mas não vou morrer, é esse capital aqui, em renda fixa, você vai ter que ter pelo menos o dobro, 1 milhão de reais, esse outro aqui, é desejável, mas não é necessário, então, o patrimônio do cara, tem que variar, entre 1 milhão e meio de reais, e 2 milhões de reais, de ativos, não estou falando de passivos, imóveis, são passivos, mas o meu imóvel rende aluguel, seu imóvel rende aluguel, mas ele não é uma coisa que, primeiro, o aluguel que paga é pífio, perto do valor do imóvel, segundo, ele não é uma coisa, ele tem despesa, se ele, por acaso, ficar sem alugar, por qualquer motivo, você tem o IPTU, você tem uma obra no prédio, o elevador explodiu, caiu, quem paga é você, não é o inquilino, pegou fogo na garagem, sei lá, por qualquer motivo, o seguro estava vencido, todo mundo tem que pagar aqueles carros, então, o imóvel, por mais que as pessoas considerem ele um ativo, ele não é um ativo, ele é um passivo, que pode render alguma coisa, por exemplo, eu tenho um carro, o meu carro, ele é um passivo, o pessoal adora carro, quer ter carro, beleza, tenha seus carros, mas ele é um passivo, ele tem uma enormidade de coisas, que ele te prejudica, mas eu posso pegar o meu carro e alugar, todo fim de semana, eu ando de carro durante a semana, fim de semana eu alugo o meu carro, aí eu ganho um trocado, ele não deixa ele ser um passivo, por causa disso, ele continua sendo um passivo, que eventualmente te rende uma grana, é o caso do imóvel, então você tem que ter, um milhão e meio de reais, a dois milhões de reais, de ativos, para você poder ter, convicção, tranquilidade, para ganhar seus 10 mil por mês, se essa conta for de 20 mil reais, a conta aqui também está errada, aqui não eram 10 mil, aqui são 20 mil, a conta fica essa, se eu quero tirar 20 mil reais por mês, eu tenho que ter na bolsa, em torno de um milhão, fora da bolsa, em torno de dois milhões, outros são desejáveis, mas não são necessários, o que leva o patrimônio do cara, a uns 3 a 4 milhões de reais, Pô Campos, agora você me destruiu cara, eu estava aqui, poxa, sonhando, que eu ia viver de bolsa, antes disso e tal, bom, ponto número 1, sonhar é fácil, difícil é aplicar na prática, mas eu não quero destruir o seu sonho, é possível você ganhar isso aqui, antes de ter esses valores? É, mas o estresse, a responsabilidade, o peso, a confusão, a dificuldade que isso gera, é gigantesca, é gigantesca, antes de você ter esse tipo de conforto, esquece a bolsa, pensa na renda fixa, esquece todos esses outros valores, fica só com esse aqui, antes de você ter esse tipo de valor aqui, em renda fixa, de qualquer forma, tá, aí, o que você achar melhor, não ache que você vai viver de bolsa, não ache que você vai viver de bolsa, não vai, porque, se você pegar esse dinheiro, não tem ele, e joga direto aqui, tá, metade ou um terço, você está na corda bamba o tempo inteiro, e aquele negócio, o cara que opera na corda bamba o tempo inteiro, ele pode se dar bem, um dia, dois, três, cinco, dez, vinte, trinta, num dia que ele erre, numa errada forte, o cara quebra, certo, por quê? Porque o cara está na corda bamba o tempo inteiro, é igual andar naquela corda no circo, sem aquela redezinha embaixo, o cara, o cara é fera, o cara não está fazendo aquilo ali que começou hoje, geralmente o pessoal começa a fazer aquilo com quatro anos, três anos de idade, cinco, tá, e o cara anda naquele negócio, e agora aos trinta, o cara é feraço fazendo aquilo, tá, mesma coisa o cara que pilota a Fórmula 1, o cara, pô, está ali aos trinta anos pilotando a Fórmula 1, o cara começou a correr de kart com seis anos, o cara faz aquilo a vida inteira, e ele manda bem, ele tem um dos melhores da profissão no mundo naquilo, só que ele está sempre na corda bamba, quando dá uma zebra, quando dá uma zebra, de uma forma geral, o cara morre, o cara que caiu da cordinha lá, se estopola, quebra o pescoço, o da Fórmula 1 bate, pega fogo, morre, etc, ou alguém tem dúvida que o Ayrton Senna, era o melhor piloto de Fórmula 1, de todos, talvez até hoje, mas com certeza na sua época, sem dúvida nenhuma, eu não tenho a menor dúvida disso, tá, no entanto, houve um erro, seja dele, seja do carro, um problema deu, e o cara bateu e morreu, tá, então, você não pode estar nessa situação, porque se você bater e morrer, sua família vai para baixo da ponte, não tem como pagar as contas, acabou, não tem recuperação, tá, então você tem que ter esse colchão aqui, isso aqui, esse é o ponto onde você vai pensar, pô, eu posso ou não posso tentar viver de bolsa, é aqui, depois que você tiver um colchão forte aqui, no mínimo, como eu falei antes, 24 meses das suas contas pagas, pagas e bem pagas, aí, depois que você tiver isso aqui, aí você pega a grana e bota na bolsa, tá, não essa, outra, e aí você vai tentando tirar o alvo de 2 a 3% ao mês, quando você tiver 500 pratas na bolsa, você pode tentar o alvo de 5%, pode, tá, não é problema nenhum, mas conforme isso aqui for aumentando, você não vai conseguir mais, não deverá mais tentar alcançar alvos de 5, 10%, porque não vai conseguir, tá, ao tentar fazer isso, você se coloca num risco excessivo, e eu falei isso, por exemplo, ontem, quando você tem o risco e o benefício na bolsa, eles vão muito juntos, se você está buscando um benefício elevado, 5%, 10%, você está puxando o seu risco junto, certo, tá, então quando você diminui o seu benefício ao buscado para 2%, 1,5%, 3%, por aí, 2%, é uma faixa boa, você está puxando o seu risco também para baixo, então trabalhar o risco, eu quero um retorno desse, mas eu quero um risco desse aqui, não existe, isso não existe, isso é mentira, isso é lenda, isso é conversa fiada da internet, se você quer um risco, ou melhor, um retorno assim, saiba que o seu risco vai ser no mínimo esse, esse risco aqui você pode correr? Provavelmente não, tá, então quando você busca um retorno muito elevado, você está aumentando demais o seu risco, é o que as pessoas fazem, e é por isso que elas ficam naquela roda viva que eu botei ontem, de ficar fazendo isso aqui, o cara, ele tem um objetivo muito elevado, então ele vai, ele vem, porque o risco é muito elevado também, então ele toma paulada, ele vai, ele vem, isso aqui, destrói o emocional do cara, destrói a confiança do cara, destrói tudo, porque o cara chegou, ganhou uma fortuna aqui, mas depois ele perdeu uma grana, ele deve, o maior trader de toda a história, de todos os traders, o mais fodástico de todos os traders da história, chama Jess Livermore, não estamos falando de um cara normal, estamos falando de um cara completamente fora da curva, aquele espetáculo, é o melhor, considerado o melhor trader de todos que já ouve, ele operava assim, ele operava assim, e ele faliu três vezes, na terceira ele se matou, tem um livro sobre isso, Reminiscências de um Operador de Mercado, que eu recomendo que as pessoas leiam, para entender isso aqui que eu estou falando, esse trader de cima, ele tem muito menos lucratividade, mas ele tem muito menos drawdown, ele sofre muito menos, esse trader aqui, tem chance de viver de bolsa no longo prazo, esse aqui não, então esse é o caminho, eu sei que isso aqui é muito desagradável, de falar, o pessoal fica chateado e bravo, porra Campos, mas agora você me matou, porque eu não tenho essa capacidade financeira, não tem problema, por que eu estou falando isso aqui? Porque você tem esse alvo aqui, e não tem renda nenhuma, a renda toda vem daqui, vem da bolsa, se você não tem que viver de bolsa, você pode trabalhar, ter o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro, e complementar a sua vida com a bolsa, aí você já não precisa disso, entendeu? Por que? Porque a sua necessidade é paga pelo seu emprego, viva de acordo com as suas condições, então se o seu emprego te paga 5 mil, viva de acordo com 5 mil, sendo, o ideal é que você viva de acordo com 3 e 500, e bote 1.500 justamente para conseguir ter esse patamar aqui, aí você, vamos dizer, você ganha 5, pensa na tua cabeça, eu ganho 5, não, mas eu não vivo com 5, eu vivo como se eu estivesse ganhando 4, então eu ganho 4, beleza, bota na tua cabeça, eu ganho 4, o seu salário é 5, mas eu ganho 4, beleza, por que? Porque mil, tu vai botar aqui, todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, eventualmente, depois de um tempo, você vai chegar, se não a 100 mil, mas você vai chegar a 50 mil, 30 mil, chega lá, aí, nessa hora, você para de botar aqui, e bota aqui, aí você vai ganhar, que vai ter aqui, vamos dizer, 20 mil, 10 mil, e aí você vai começar a tirar, vamos dizer que você, ao invés de ter 50 mil, você tenha 20 mil, você tem só 20 mil na bolsa, por enquanto, você está trabalhando nisso, aí você vem, e vai querer fazer, a mesma coisa, você vai pegar 20 mil, e vai, ver quanto que você tira por mês, você vai tirar mais ou menos, 25 aqui, para facilitar a conta, você vai tirar mais ou menos, 500 pratas por mês, uma 500 pratas, não resolve nada, se você ganhava 5 mil, e vivia como 4 mil, você ganha 5 no trabalho, mas você vive como 4 mil, esses 500, significam, 21 oitavos, quase 15% do seu salário, que você vai fazer o que com ele, botar aqui, no mês que vem, você não tem mais 25 mil, você tem 25 mil e 500, no outro mês, você tem 26, 27, por quê? porque agora, a sua capacidade de poupança, ela aumentou de mil, para 1.500, porque você está ganhando 500 na bolsa, você está conseguindo tirar os seus 2%, aos poucos, rapidamente, você vai passar disso aqui, para isso aqui, tá? aí você passa um tanto disso, para cá, de volta para os 25, continua nos 500, e agora você já tem 100 mil na renda fixa, opa, dei o primeiro passo, eventualmente, você está nos 20, você vai continuar a multiplicar, até chegar aqui, aí você vai tirar mil, você fala, pô, mas mil ainda é pouco, eu ganho 5 mil no trabalho, mas você vive como 4, agora, você está tirando 25% da sua renda, na bolsa, pô, ficou bom, só que você não vai usar, você continua vivendo como 4, você pega esses mil, e vai botando aqui, e aqui, aqui, e aqui, vai alternando, aqui, aqui, até que uma hora, você não vai chegar a 1 milhão, mas você vai chegar a 100 mil na bolsa, e, vamos dizer, uns 200 mil aqui na renda fixa, quanto era o seu custo? 4 mil por mês, você está vivendo como 4 mil, quantos são 4 mil? Dividido por 200 mil, tem que botar o igual, rapá, fala sério, 2%, opa, seu rendimento, os 4 mil que você ganha, são 2% dos 200 mil que eu fiz a conta, ou seja, agora, você tirando 2% ao mês, você está pagando o seu salário, aí você fala, pô, agora, agora casou, eu não tenho 1 milhão ainda, e não tenho 500 mil ainda, mas eu já pago o meu salário, ou seja, o seu salário acabou de dobrar, aí, você pode, dependendo da sua, aí, aí, agora, é aquele salto, o pulo, você poderá dar o pulo e se arriscar, ou não, aí depende, agora você poderá pensar, bom, se eu sair do trabalho, eu perco a minha renda de 4 mil, e paro de acumular, mas algumas pessoas odeiam tanto o trabalho, que o cara, a primeira coisa que ele quer fazer, é sair do trabalho, o melhor passo não seria esse, o melhor passo seria ele continuar trabalhando, e pegar os 4 mil, e ir botando aqui, até ele chegar nesse patamar aqui, quando ele chegar em um nível parecido com esse, com os 4 mil, mais os mil do salário, que ele bota para cá, ele vai conseguir tirar 10 mil, ou vamos dizer, o dobro do salário, quando ele conseguir tirar, vamos dizer, 8 mil, pronto, aí ele pode sair do trabalho, por quê? porque ele tirou o salário dele, e ainda está ganhando o suficiente, para aumentar a renda fixa, e a bolsa dele, esse seria o passo ideal, se o cara odeia o trabalho, tanto, 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 que ele quer sair, quando chegar aqui, ele chegou, quando ele tiver 200 mil na bolsa, e pelo menos 400 mil aqui, pronto, ele pode sair do trabalho, e está resolvido, quanto tempo vai levar isso? Depende, depende da sua consistência, depende do quanto você tinha, de patrimônio inicial, porque eu estou falando aqui, o cara não tinha nada, mas, geralmente, a gente tem alguma coisa, se tem algum acúmulo de dinheiro, se tem 10 mil, 15 mil, depende, aí você já aplicando, isso aqui em renda fixa, ele está rendendo, juros compostos, rapaziada, aquele mesmo juros, que eu falei antes, a fórmula de juros compostos, muda isso aqui, mas utiliza esse mesmo princípio, então, vamos dizer que o cara tenha, deixa eu fazer a continha, aqui em separado, vamos dizer que o cara tenha, originalmente, ele tinha, 25 mil reais, certo? Aí, ele vai fazer o seguinte, ele tinha, ele tinha, ele consegue tirar o mês, na renda fixa, ele consegue tirar, numa renda fixa boa, 0,5%, ao mês, certo? não estou falando da hora, estou falando da um mês, espera aí, está faltando um zero aqui, ok? aí, aí agora, ele vai, ver quanto é que dá isso aqui, meu teclado é estrangeiro, então, é uma novela para achar isso, tá, aqui, então, agora ele vai tirar, vamos dizer, 5 anos, quanto tempo, o que que ele vai ter, ele vai ter, ele vai ter passado para isso aqui, mas eu estou fazendo a capitalização, em 5 anos, se eu fizer a capitalização, o 0,5% é o mês, 5 anos são 60 meses, tá, então, ele tinha 25, aqueles 25, em 5 anos, passam para 33, como ele está botando dinheiro todo mês, isso aqui também vai aumentando, isso são os juros compostos, de 25 mil, o cara passou para 33, em 5 anos, conforme ele está aumentando a capitalização, ele está botando cada vez mais dinheiro aqui, isso aqui também vai multiplicando, igual uma bola de neve, então, vai ser mais fácil chegar aqui, nesses valores, 200, 300 mil, do que ele imagina, do que olhando e fazendo só a conta, 25 mil, é o meio inicial, isso contando que o cara tenha 25 mil, às vezes o cara tem mais, ele tem um capital maior, certo, então o cara consegue atingir isso aqui, mais rápido, e aí ele se livra, do problema, que é o emprego, que ele não gosta, por qualquer motivo, e aí ele consegue ter o capital, na renda fixa, já levou tempo, que é nesse tempo aqui, esses 5 anos que eu fiz a conta, é o tempo justamente, que o cara leva, para sair disso, para isso, para se tornar um trader, consistente, por isso que eu sempre falo, demora, leva tempo, não esteja angustiado, leva tempo, vai lá, porque esse é o tempo, você está acumulando o capital aqui, e tornando consistente, de forma que você consiga atingir, os seus 2% ao mês, aí, seu sonho vira realidade, tá, mas não sonhe, de acordo com as sereias da internet, que você acha, vamos dizer, o cara, que acha que vai ganhar 10% ao mês, não vai, o cara achando que vai ganhar 10% ao mês, ele poderia ter 10 mil reais na bolsa, pagar mil, não vai, cara, não vai acontecer, isso aqui não vai ser recorrente, vai acontecendo um mês, talvez dois, mas não vai ser recorrente, e com 10 mil, talvez ele consiga, mas quando chegar aqui com 100 mil, ele já não vai conseguir, porque, o alvo, sobe junto com o risco, o risco vai a reboque, não tem solução, isso é impossível de ser solucionado, então, essa era a mensagem que eu tinha aí, como segunda informação, tudo isso tem a ver com taxa de juros, né, então, por isso que a gente normalmente não fala, sobre esse tipo de trade, é, ao vivo, porque, por exemplo, aqui eu parei, fiz essa tabelinha, ao vivo não dá para fazer essas coisas, beleza, então galera, isso é o que eu tinha para falar hoje, um grande abraço, desculpa não estar com vocês na hora do almoço, mas, como eu disse, eu tenho um compromisso, não dava para resolver isso antes, vamos ver o box, rapidinho aqui, a bolsa já abriu, não, a bolsa não abriu, só o mercado futuro abriu, droga, não dá, então é isso aí, galera, um abração, até segunda, tudo de bom, um beijo e um queijo, por favor, deem os likes, muitos likes, e deixem as perguntinhas nos comentários, que sempre ajuda a gente, valeu, um abração, tchau, tchau, até mais.